Crianças angolanas marcharam contra a fome em Angola Na marcha que ficou conhecida como a Marcha da Fome Foi uma marcha que não foi muito divulgada, mas aconteceu A Marcha da Fome Onde várias crianças que eu acho que tiveram orientação de alguém, a pessoa que preparou os papeles Giraram a província da Huila, em protesto sobre a fome Há quem diz que a fome não existe A fome é uma imaginação A fome em Angola é realidade E está perto mesmo Mas está perto mesmo Então fica ligado neste vídeo Olá pessoal, daqui foi para vocês Vou subir o Henrique Estresse para mais um vídeo nesse canal pessoal Se não está inscrito, se inscreve no canal Deixe o seu like porque é muito importantíssimo E a ti, meus senhores, não te não perder nenhum vídeo Minha família, esta é a melhor oportunidade para você que quer estudar em Portugal É isso? Ah não, um estresse Os agendamentos estão bem difíceis Calma Tu não sabias que para o visto de estudante Tu não precisas de agendamento É direto Então, o momento é esse E os preços das universidades Dos centros de formação Não estão assim tão puxados Para você perder Essa grande oportunidade Ah não estresse Eu acho que o visto de estudante É boa de problema É boa de confusão Ali, ali Tá bom Não pensa duas vezes Contacte agora mesmo A Real Viagem A Real Viagem vai tratar o processo para você E Quando você chegar em Portugal A Real Viagem vai continuar a te assessorar Para você conseguir todos os céus do cu É isso aí Os NIF Os NIF Os NIF Os SINCE Os SIT Os KID Tudo aí A Real Viagem estará contigo Até o final do processo E o final do processo É só quando você vai receber a tua residência Minha família Então Não perde tempo Ah não estresse Eu não quero estudar Quero só O CPLP Tá bom A Real Viagem está com uma promoção De verão Um desconto Muito Considerável Para vistos Schengen Na Holanda Da Bélgica Schengen de Portugal também Então família Liga já Na Real Viagem Para você não perder Essa grande Promoção De verão Minha família No dia 15 de julho De 2024 Uma marcha Por um grupo De crianças Contra a fome Em Angola Foi realizada Os participantes Pediram ao João Lourenço Para Olhar A situação Da fome Que assola Várias famílias No país As crianças Carregavam Cartazes Com a frase A fome Mata Gelou Fome Não houve repressão Por parte da polícia Nacional Pelo contrário Os agentes Da polícia Protegeram As crianças Lembrando Que a marcha Foi realizada No Lubango Província Da Willa Tinha que bater Um pouco De palma A nossa polícia Porque não As crianças Então eu acho que Os protestos Parece Deve ser assim Tipo Pegar as crianças Lá Porque Neste protesto Não houve Nenhuma Nada Nada Nem tocaram Nas crianças E a mensagem Não sei se chegou Ao gelo Mas se não chegou Esse vídeo aqui É pra chegar Até o pé grande Pé grande Papadielo As crianças Estão a sentir Na pele Essa fome Tenebrosa Essa fome Tá demais Papá Papá Faça alguma coisa Ok Temos noção Que o senhor Não quer saber Do país Faz e desfaz Só que Estás a matar O teu povo Estás a matar O teu povo As tuas decisões Estão a acabar Conosco O Angolano Tá a viver mal É fome Pra ali É fome Pra aqui Quer dizer É fome Que não acaba nunca E o senhor Não tá a fazer nada É É Ah não Tem trabalho Os chineses Estão a dar trabalho Mas estão a nos escravizarem Na terra Os indianos Estão a dar trabalho Mas estão a nos escravizar Salário bem pouco Escravidão bué Quer dizer Nem Os direitos humanos O senhor Quer Fazer sentir Nem Acabar com a fome E o nosso ministro Dos direitos humanos Justiça aí É o senhor Mércio Lopes Um senhor mentiroso O que é que podemos esperar Dos nossos direitos Nesse país aqui Família É muita pobreza Em Angola Eu sei que tem angolanos Que conseguem viver muito bem Tem salários Seguem as suas vidas Isso é verdade Não podemos negar Mas a maioria está a sofrer A maioria Está a ver mesmo Diabo Assar Sardinha A maioria Não tem o que comer E muitas jovens Estão a entrar Na próstata Porque não está a ver caminho Está a ver E o estranho E o incrível É que o JLO Não está a fazer Completamente nada Para mitigar Pelo menos Essa realidade aqui E o senhor Diz que é nosso presidente Nosso presidente Que nem sequer Se importa Com a nossa dor Com os nossos problemas Que tipo de presidente Estou Um líder verdadeiro Se preocupa Com o bem-estar Do seu povo Luta Para o seu povo O senhor luta Por quem? Pela sua família? Só se for mesmo Porque por nós O senhor não luta O senhor não ajuda Esse povo Esse povo está a sofrer E o senhor não luta de nada Deus Proteja essa família Mãe Com um filho Nas costas E outros dois filhos No chão A procuram De alguma coisa Para vender Ou para comer E já Só não sei O que é que se passa Não é Não faço ideia Na verdade E já Não faço uma ideia Do que é que se passa Com essa nação Juro Perdemos Todo o amor E perdemos Todo o valor Juro Meu Deus Isso é procurar doença Para ela E os filhos Vejam só O que os jovens Estão a comer Hoje Estão a almoçar Isso é um sofrimento Total Meu Deus Dos céus A fome Angola Sinceramente Meu Deus Salve Angola Faz favor Isso é uma desgraça Total Obrigado Não tem peixe Irmão Folha Com fonte Bomboa Apenas Sinceramente Meu Deus Eu vivo na frustração Eu Eu vivo na frustração Porque O salário Que eu ganho hoje Tudo Depende mesmo ali Qual é o salário Cento e tal Mil e quantos Cento e três mil e quantos É salário Para um funcionário Que sai da cidade Para vir trabalhar Aquele maior Você tem família Lá na cidade Hoje Sabe cuidar hoje Imagina Vinte e cinco mil e quantos Não falamos do olho Quanto que você vai gastar Lá na cidade E para preparar A sua viagem Para amanhã Difícil Porque não tem condições Criadas ali Você vai ali Vivendo na residência Dos cursores Que não tem nada Não tem condições Tudo dependendo Do seu bolso Não é pena você ficar Aqui na casa Do seu pai Porque a relação De vizinhança Alguém vai dizer Dependa Toma essa manioca Põe na panela Para você comer Porque você não tem Como fazer Eu cheguei ontem Mas vi sem nada Sem nada Sem nada Já cheguei Estou aqui Vou sentar ali Não tem nada De comer Mas só um homem Que está a formar quadros Nós não temos Não temos Aquela consideração Não temos Não temos Não temos A mim Eu vivo sempre Na cultura sala Porque não é fácil Você tiver uma criança De cinco anos Para você lhe formar Lhe prumar Até que amanhã Ela saber ler Escrever E essa pessoa Que está fazendo Esse trabalho Não tem Consideração No país Não damos Para fazer nada Absolutamente Vivemos sempre Nessa frustração Mano Por mim Mesmo que for Hoje ou amanhã Se o MPL Sai no poder Para mim Melhor ainda Melhor ainda Eu digo mesmo Mesmo assim Melhor ainda Quem me oi Se me oi Se me oi Se me vê Me vê Mas eu estou Dizer assim Dentro do meu coração Que é o ano Moro saturado Na minha vida Minha família Se você quiser Ficar ligado Em todas As informações Que acontecem No mundo Em Angola Acesse agora O nosso site Que é HenriqueStress.net Aí você vai receber Todas as informações No ponto Minha família Não perde tempo O site foi criado Com muito amor Para atualizar Todos que acompanham O nosso canal Família Vocês viram O vídeo deste senhor aqui? É um senhor Que trabalha Mas o lamento dele Família É forte Eu quero ver a tua opinião Nos comentários Desse vídeo Ok? Espero que este protesto Possa chegar Até o dia logo Hoje Foi No banco Amanhã Que as crianças De Wanda Se juntarem Para protestar As ruas Ficaram bem cheias A tua opinião Nos comentários Desse vídeo Tchau